A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, Defron, no âmbito da Operação Horus, programa Guardiães das Fronteiras, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, cumpriu na tarde desta terça-feira um mandado de prisão e três de busca e apreensão. O alvo da operação foi o empresário identificado por Geraldo Fernando Soares da Silva, de 39 anos, que foi localizado e preso em um lava-jato da cidade. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa e em dois estabelecimentos comerciais do empresário. Combate intenso ao tráfico de drogas, especialmente o tráfico que é praticado por organização criminosa, ele tem que ser contínuo, as polícias judiciárias se comunicam, a Delegacia de Fronteiras faz um serviço exemplar para todo o Brasil, porque de lá que sai a maioria dos entorpecentes que são distribuídos por todo o território nacional, então é um grande volume de drogas que sai por aquela região de fronteira e a Delegacia de Fronteiras, lá do Mato Grosso do Sul, tem feito um trabalho digno de nota e aqui em Sorriso, eles contaram com o nosso apoio, pediram para que fizéssemos diligência no sentido de localizar o investigado deles, fizemos os levantamentos, essa foi a nossa participação nesse caso. Uma pessoa que vivia com a rotina normal, que no meio do seio da sociedade, um empresário ostentando o veículo de luxo e uma vida que o deixava à margem de qualquer suspeita. Eu não tenho dúvida que como consequência inevitável da investigação do tráfico há o crime de lavagem de capitais, então certamente a Delegacia de Fronteiras, que tem um know-how para isso e é quem está capitaneando essa investigação, dará continuidade nas investigações e também poderá encontrar bens, imóveis, valores e que possam ser revertidos futuramente após a apreensão ao Estado para fomentar o combate ao tráfico de drogas. As investigações iniciaram em outubro de 2022, quando foram apreendidas quase 10 toneladas de maconha em uma propriedade rural no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Após uma revista no local, foram encontrados dois containers que eram utilizados para armazenar drogas, inclusive já com certa quantidade de maconha. No local, a polícia prendeu um homem que estava comandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. As investigações já começaram há algum tempo, culminaram em outubro do ano passado com a prisão de um policial militar aposentado no Estado do Mato Grosso do Sul, num sítio na área rural de Dourados, onde foi encontrado um bunker de drogas contendo dois containers com maconha. As investigações se desenrolaram até que chegamos ao Fernando, como coordenador desse grande grupo logístico de transporte de drogas. De acordo com as investigações, o empresário, suposto comparsa do suspeito, ao tomar conhecimento da prisão, se mudou para Sorriso, onde vivia tranquilamente após abrir dois estabelecimentos comerciais para supostamente lavagem de dinheiro. Provavelmente, suspeitando que as investigações chegariam até ele, ele veio para a cidade de Sorriso, onde ele mantinha a vida com dois mercados e, muito provavelmente, através dos quais ele disfarçava sua atividade ilícita, ostentando uma vida de luxo. Pela quantidade de maconha apreendida ao longo do tempo que se atribui ao indivíduo, suspeitamos que ele seja grande fornecedor de facções. Durante o cumprimento dos mandados de busca, a polícia apreendeu aparelhos eletrônicos, como notebooks e celulares, além de documentos e um veículo BMW X1.